E acontece amanhã em Goianinha, o julgamento do homem acusado de matar a adolescente Luana Karolaine. O crime aconteceu em 2006, Luana era menor de idade. Luar. A juventude interrompida pela tragédia. Luana tinha apenas 14 anos quando começou a ser assediada por um homem bem mais velho, com mais de 40, em Goianinha, cidade onde morava. Uma alegação que quando a família percebeu, já era tarde demais. O relacionamento deles começou bem escondido, uma coisa bem escondida mesmo, até porque ele era casado, já tinha dois filhos, que era uma pessoa muito conhecida lá na cidade de Goianinha. E começou uma coisa realmente bem escondida, bem secreta. E depois isso aí foi evoluindo, foi evoluindo, evoluindo, até que a esposa dele soube. E acabou que toda a cidade já sabia depois. E com isso, a coisa foi ficando mais na cara assim mesmo, e a família começou a intervir. A gente tentou muito intervir. Antes, durante e depois. Em todo o período do relacionamento dele, a família sempre foi contra realmente. E sempre demonstrou isso, ele sabia disso. Na tentativa de interromper o relacionamento, Luana chegou a ser trazida para Natal, onde morou com o pai. Frequentou um dos colégios mais tradicionais da cidade, mas acabou abandonando os estudos e voltando para Goianinha. Além de mais velho, Gutenberg e Cortez, mais conhecido na cidade como Guto, também era casado, tinha filhos. E havia comentários na cidade de que ele costumava se envolver com jovens, sempre menores de 18 anos. Adulando, fazendo de tudo, sem a gente perceber. Até dizer que era da família da gente, ele disse que era. Ela é muito nova, ele é muito covarde, ele é muito frio. Eu não sei o porquê que a justiça está com esse homem no meio da rua. De volta à Goianinha, o namoro entre os dois ficou mais sério. Guto chegou a se separar. Para a família, foram anos de sofrimento, brigas e humilhações. O período que eles moraram junto foi realmente um período muito cotovado, de brigas, de discussões, de tapas, bufetes, de gritos. De tudo isso, é uma pessoa, um homem de 40 e tantos anos, 45 se eu não me engano na época, agredindo uma menina de 17, magra. Assim, aparentemente você via que era uma menina indefesa, assim, pela estrutura corporal dela, por tudo. Então ele agredia a minha irmã, ele fazia atrocidades com ela, gritava e era horrível. Foi no dia 19 de janeiro de 2006 que essa história teve o desfecho que ninguém queria. Luana, tinha engravidado e pressionada pelo companheiro, fez um aborto. Passou dois dias perdendo sangue. De malas prontas e decidida a voltar para casa e para a família, foi assassinada com um tiro na cabeça. Quando ela se decidiu que vinha embora, que estava perdendo muito sangue, que ele botou o remédio nela, aplicou, né? Fez ela abortar, né? Ela chegou a engravidar? É, chegou a ficar grávida, ele veio aqui para Natal comprar esse remédio, psicotec, não é isso? Aí veio comprar esse remédio aqui e aplicou nela, dois dias antes. Um dia seguinte ela abortou, aí ele matou, que ela já estava com tudo arrumado para vir embora no outro dia. De manhã cedinho ele matou ela. Guto alegou que Luana tinha tentado o suicídio, versão da qual a família sempre duvidou. Foi a tia da jovem que encontrou uma pistola 765 escondida sob a cama e o quarto onde ocorreu o crime já todo lavado, sem que uma perícia tivesse sido feita no local. Eu cheguei a encontrar a arma do crime debaixo do colchão de uma beliche, uma 765 ainda com a tomática, obrigado. Não tinha sido feito perícia, nada? Nada, nada, ninguém tinha, polícia nenhuma tinha nem chegado ao crime. Tudo aconteceu porque eu que insisti e fiz todas as obrigações. Eu fiz obrigações da polícia fazer, fui eu que fiz. Em vez da polícia fazer, fui eu que fiz. Gutenberg e Cortez aguardam o julgamento marcado para esta quinta-feira na cidade de Goianinha, em Liberdade. Na perícia realizada pelo ITEP, foi constatada a presença de pólvora apenas nas mãos dele. É um criminoso mesmo, eu acho que a justiça tem que ser feita, eu peço muito, muito a si mesmo para que a justiça seja feita. Você está esperando por isso amanhã? Amanhã, depois de mais de quase seis anos já, a gente esperando ansiosamente, muito, muito por esse julgamento, que demorou muito. É uma pessoa que é uma pessoa perigosa até para a sociedade, está aí solta, entendeu? Não é só perigoso para a gente, que é família, mas que é perigoso para a sociedade em si. Olha, a gente vai acompanhar amanhã esse julgamento amanhã lá na cidade de Goianinha. A gente vai mostrar tintinho por tintinho, como diria o país evento lá de Monsanto, tintinho por tintinho. Vamos acompanhar amanhã esse julgamento também, tá? Obrigado.